Basta eu pensar em gravar, é que ou o cachorro começa a bater, ou o galo começa a cantar, os passarinhos, quer dizer, todos fazem uma conferência, só mesmo para atrapalhar o meu trabalho, até o galo. Olha que eu vou fazer um vídeo bem diferente, na verdade nem tão diferente assim, já tem algumas pessoas que já fizeram algumas crespas, e eu queria ver também se eu consigo ficar uma semana usando o meu cabelo, mas eu vou aplicar os meus métodos para conseguir usar o meu cabelo durante uma semana, e vou mostrar para vocês também os protective styles, ou os tipos de texturização, finalização e penteados que eu normalmente uso para o meu cabelo natural. E se por acaso você é novo aqui no canal, não esqueça de subscrever, deixar aquele like, e vamos a isso. Então meninas, eu decidi hidratar o meu cabelo com babosa porque é a hidratação mais barata e tipo, o massa abundante que eu tenho, porque eu tenho uma horta que tem muita babosa, então eu só vou lá e tiro. A seguir eu vou aplicar o tônico capilar da Tricoforte, eu não sei exatamente do que que é feito esse tônico, só sei que deixa o meu cabelo bem forte e muito nutrido. Depois deixo agir por 30 minutos, enquanto isso aproveito dar uma dose de atenção nos meus cachorros, porque eles não me deixam gravar. O condicionador que eu usei é este aqui da 3CME. Ele é para cabelos danificados, com pintura, apesar de eu não ter pintura, mas eu gosto sempre de aplicar produtos assim que tem um tratamento extra, um tratamento a mais para o cabelo. Para finalizar o cabelo, eu usei o Eco Gel do ponto vermelho, que é de, acho que é de Olhar Gant. E o método que eu utilizo, que é para finalizar, é o método de fitagem, porque eu sinto que o resultado é bem mais satisfatório. Deixa o meu cabelo com bastante volume e bastante vitalidade, força, sério, gosto muito do resultado. Então, esse é o resultado do primeiro day after, eu senti que o meu cabelo ficou bem hidratado mesmo, bem macio, bem brilhoso. No segundo dia, ao pentear o cabelo, eu senti que fiquei com muita falsa caspa, e vou vos contar, isso é bem chato. É que eu acabei de lavar o cabelo, mas parece que está sujo há uma semana. Então, normalmente quando isso acontece, eu opto por fazer um afropaf, porque eu sinto que assim consigo disfarçar mais a falsa caspa, mas vou te contar, é bem chato mesmo. É uma coisa que acho que ninguém gosta de ter falsa caspa. Música 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 Hey beauties! Então, já estamos no terceiro dia, e eu tive mesmo que lavar o cabelo, porque na minha última texturização, fiquei com falsas caspas, ou falsas caspas. E para o meu cabelo não parecer que está sujo, então eu decidi mesmo lavar, porque eu quero também fazer um penteado, que eu vi na Rihanna. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem, além de mais, quero fazer também um vídeo. Se o vídeo der certo, se tudo der certo, eu vou postar no canal e também no Instagram. Eu normalmente, quando se trata de vídeos de maquiagem ou de cabelo, eu primeiro posto lá no Instagram. Hidratei o meu cabelo com babosa, novamente, como fiz no primeiro dia, porque eu acho que é a hidratação mais barata, mais econômica e bem mais rápida. Então, eu não vou mostrar como eu vou fazer esse penteado, porque eu pretendo gravar um vídeo e postar mesmo aqui, e vou mostrar somente o resultado. Música Este é o resultado do penteado. Eu gravei a maquiagem, só não sei se eu vou postar, porque... Não sei, aqui tá bonita, tá? Realmente tá bonita, mas... O cenário que eu gravei, a animação não tava muito boa, então não se vê tão bem quanto se vê aqui. Não está tão parecida com a da Rihanna, mas tá assim um pouquinho quase lá. Ela tem as tranças mais finas, eu fiz assim um pouquinho mais grossas por causa do tempo, eu não tinha muita paciência para deixar assim finas, mas essa é basicamente a ideia. Então, é isso. Eu não sei, possivelmente eu vou ficar com elas uns dois dias. Talvez só vou mudar aqui o Coke. Então, meninas, este é o estado do meu cabelo no quarto dia. O que eu vou fazer apenas é tentar reciclar esse penteado ou essas tranças. Como as tranças à frente ainda estão boas e hoje praticamente não tenho, assim, algo muito importante para fazer, eu simplesmente vou hidratar o meu cabelo com este spray da... acho que é da Afro. Só sei que ele desembaraça e hidrata bastante o meu cabelo. Então, todas as vezes que eu quero pentear o meu cabelo, em vez de usar creme de pentear, eu uso ele. E depois venho com a minha escova para dar uma esticadinha no cabelo, porque eu quero fazer um Coke para cima ou tipo no centro da cabeça. Música 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 Ei, beauty! Estamos no quinto dia de cabelo crespo. Eu desfiz aquelas tranças e pretendo fazer um apanhado para ver se consigo ficar mais uns dois dias. E, sinceramente falando, eu estou acostada essa semana porque eu sinto que o meu cabelo está bem mais cuidado, porque eu estou sempre a hidratar, a colocar olhos e é isso. Agora eu vou fazer um pequeno apanhado. Vou filmar assim rapidinho e, possivelmente, eu venho num outro vídeo mesmo, detalhado, para mostrar como é que eu faço penteados. Ah, até me surgiu uma ideia. Eu nunca fiz vídeos de penteados para cabelo crespo. Assim, tipo uma série de penteados para cabelo crespos. Então, esse vídeo me deu a mesma ideia de fazer aqui uma parte dos penteados assim que eu mais gosto. Então, é isso. Eu volto já para mostrar para vocês qual penteado que eu fiz hoje, no quinto dia. Então, eu começo por aplicar o spray para desembaraçar e conseguir pentear o cabelo. Na verdade, o que eu quero fazer hoje é um coque. Normalmente, é o penteado que eu mais utilizo, principalmente quando eu vou trabalhar. Então, eu basicamente pentei o meu cabelo todo para trás e aplico bastante gel, que é para deixar ele bem mais arrumado. E, a seguir, eu aplico um lenço de seda. Eu acho que assim consigo deixar o cabelo bem mais arrumado e consigo controlar o frizz. É uma dica que eu dou para vocês. Sempre que vocês fizerem um penteado, é bom sempre vocês dormirem com lenços de seda. Porque assim vocês conseguem conservar por mais tempo o vosso style ou o vosso penteado. Música 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 Então, meninas, esse é o resultado do penteado que eu amei. E estou assim toda produzida porque fiz um challenge para o Instagram. Para você que não me segue no Instagram, só tem a mesma coisa para te dizer. Estás mesmo a perder. Estás mesmo a perder. Então, eu vou deixar aqui o meu endereço. Eu deixo sempre no box de informações. Mas, vou deixar também aqui em Rodapé, que é para quem quiser me seguir lá. Vamos lá, dá uma forcinha, faz favor. Então, penteei o cabelo todo para trás e coloquei essa trança. É o mesmo material que eu uso para fazer as braids ou as tranças africanas, né? Um conselho que eu quero vos deixar é que tenham acessórios. Tipo, coques. Aqueles coques que dá para... Aqueles coques instantâneos que dá para colocar rápido assim, que dá um volume. Porque muitas das vezes... Eu não sei vocês, né? Mas, tem vezes que eu gosto mesmo de estar com o cabelo mais arrumado. Deixar ele para trás. Essa é uma das formas que eu mais gosto de utilizar o meu cabelo. Tanto é que a maior parte dos vídeos que eu estou com o meu cabelo natural. Eu estou com o cabelo para trás. Dificilmente faço... Dificilmente faço o afropaf ou aquele famoso black power. Porque eu tenho a impressão que me deixa assim com a cara muito de infantil, muito criança. Tem momentos que eu gosto, mas tem momentos em que eu quero estar assim mais séria. Então, eu opto assim por penteados assim mais clássicos, mais arrumados. Cabelinho para trás, nananá. Então, esses acessórios aqui ajudam muito mesmo. Principalmente quando eu tenho uma festa, quando eu tenho um casamento. E quero estar assim com o cabelo bem mais arrumado. Isso é vida. E já há praticamente 6 anos que eu não vou num salão de beleza. Eu é que cuido mesmo do meu cabelo. Então, essa é a dica que eu queria deixar hoje para vocês. Eu vou fazer as possíveis de manter o puxinho. Por quê? Porque eu possivelmente não terei tempo amanhã para mexer no cabelo. Então, eu vou dormir com um lenço de seda. O que ajuda bastante a manter ou a controlar o frizz. E me dá a possibilidade de, se eu quiser usar o mesmo penteado amanhã, eu ainda consigo. Talvez eu vou trocar aqui o coco ou não. Vamos ver, né? Vamos ver se eu amanhã não tiver tanta coisa assim para fazer. Bora para o dia 6. Então, beauties, este é o estado do cabelo da pessoa que prometeu que o penteado estaria intacto. Bem, o que aconteceu? Eu ontem estava bem cansada. Foi um dia assim, bem cansativo mesmo. E simplesmente apaguei. Quando fui para a cama, apaguei. Só deu tempo de tirar a maquiagem e simplesmente apaguei. Mas como hoje é sábado, um dia que eu praticamente não vou sair. Eu não tenho nada assim tão... Não tenho nada assim de tão importante para fazer. Possivelmente eu vou ficar mesmo em casa só a editar vídeos e criar conteúdos para aqui, para o YouTube e para o Instagram. Então, está de boa. A única coisa que eu vou fazer é colocar um lenço de seda. Que é para evitar danos ou danificar o meu cabelo. Evitar o frizz e evitar partir. Porque eu não durmo numa almofada de cetim. Então, para evitar que o meu cabelo parta. Então, eu vou utilizar um lenço de cetim. É basicamente o que eu vou fazer hoje. Eu não vou hidratar, não vou fazer nada. Por quê? Porque amanhã é o último dia dessa semana do crespo. Então, eu quero fazer uma hidratação bem potente. Porque a seguir a hidratação eu vou fazer tranças. E também vou gravar esse tutorial de tranças. Eu quero fazer as noles. Não sei se é assim que se fala. Mas... Enfim. Aqueles bobos americanos super finos e bem... Vamos assim, bem leves. Que ultimamente usassem muito aqui em Angola. E como está quente, o verão já está espreita. E eu quero fazer tranças. Então, eu quero fazer umas tranças bem leves. Amanhã vai ser o dia em que eu vou hidratar o meu cabelo. Assim, de uma forma bem mais potente. Para eu poder fazer as braids. E eu vou gravar o tutorial, claro. Das tranças. Porque é um dos vídeos mais acessados aqui do canal. Então, com certeza, eu vou trazer para vocês o tutorial. É basicamente isso. E nos vemos amanhã. O que eu pensei em gravar é que ou o cachorro começa a bater. Ou o galo começa a cantar. Ou os passarinhos. Quer dizer, todos fazem uma conferência. Só mesmo para atrapalhar o meu trabalho. Até o galo. Então, meninas. Estamos no último dia. Normalmente é o dia em que eu lavo o cabelo, né? No final de semana, praticamente. Hoje é domingo. Como vou lavar agora. Vou lavar com... Ah! Vou lavar com sabonete preto. Eu tenho um sabão. Sabão. Sabão preto. De muqua e dendém. Apesar de não ter sulfato. Mas quando eu vou lavar com algum detergente. Eu gosto sempre de fazer umectação. Para umectar, eu usei este óleo de coco. E simplesmente fiz twists. Eu não vou mostrar o passo a passo de como é que eu vou fazer a hidratação. Porque eu já fiz a vez passada. Eu simplesmente vou lavar agora o cabelo com... Normalmente o sabonete ou sabão que eu uso para lavar o cabelo é este aqui. Ele é artesanal. Feito em Angola. E ele também serve papel e esfoliante. Então normalmente eu lavo o meu cabelo com este produto. Ou com este sabão. Porque não tem sulfato. E não deixa o meu cabelo muito ressecado. Então é isso. Eu volto só para mostrar o meu cabelo. O resultado da hidratação. E assim eu vou mandar! E árbitro revolucionário. Eu digo uma luta... E uma luta revelam, passando este óleo do tempo. Eu tenho medo de dar uma luta. Amém. Então, meninas, já hidratei o meu cabelo. Eu fiz essas tranças. Ah, e na verdade eu queria mostrar o ponto. Ele é pra cabelos em transição. Só dei conta agora. Eu comprei e vi essa moça aqui que tem o cabelo crespo e achei não. Tá perfeito. E li que era vegana, nem me atentei a isso. Mas como é pra cabelo em transição, acredito que é bem mais potente. Não deu aquele resultado tão extraordinário. Mas ainda assim, eu voltaria a usar sem nenhum problema. Talvez só potencializaria um pouco, porque achei a textura dela um pouquinho rala. Mas é boa. E usei este condicionador aqui. Ele diz que é de olho de argã ou algo parecido. Acho que é de olho de argã ou de nozes. Tem aqui nozes, mas aqui tá escrito argã. Enfim, e ele tem um cheiro muito bom. Eu já não vou finalizar o meu cabelo, porque eu quero fazer tranças. Então, normalmente, quando eu vou fazer tranças, eu durmo com o cabelo assim, dividido em quatro porções. Porque assim me facilita. E não sei se vocês viram, eu ao fazer as tranças, eu também já desembarassei o cabelo. Então, amanhã, simplesmente, vou acordar, vou colocar olho e vou começar a fazer as tranças. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa semana crespa. E se por acaso você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos como esse. Eu prometo voltar numa próxima oportunidade com mais um vídeo. É nóis. Beijinho no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.